Mas eu acho que tem uma coisa que não é só conteúdo também. Tem uma coisa que é a liberdade de expressão das pessoas. Porque elas estão sendo ouvidas, entendeu? Tipo, o fato que a gente às vezes fica vendo o lado ruim disso, que é agora todo mundo tem liberdade para falar, então tem muita merda sendo falada e tem muita merda que está recebendo atenção e virando mainstream. Mas isso é meio que o lado ruim da coisa, entendeu? Porque eu acho que existe um lado bom e até um lado silencioso que acontece por debaixo dos panos que a gente não vê, porque não é manchete de ciência socialista, mas que é uma coordenação social que vai se elevando. As pessoas agora se comunicam mais rápido. Só esse fato é um fato que não tem nada a ver com cultura, necessariamente, mas tem a ver com tecnologia. Tem a ver com o quão rápido as pessoas agora se informam. E isso torna mais difícil você manipular as pessoas. Criam novas ferramentas de manipulação? Criam. Mas as velhas caem em desuso. Olha, eu entendo você, veja. Eu sei o lado bom disso tudo. Eu sou, em parte, fruto desse lado bom. O meu trabalho. Não, é claro que eu me construí antes. Sim. Mas isso aqui é um exemplo. Certo? Então estamos levando um papo cabeça aqui, num podcast, em redes sociais. Certo? Vocês têm patrocínio para fazer esse trabalho. Agora. É meu tempo. Então, assim, é claro que tem um lado bom. Eu entendo o que você está falando. O que eu quero dizer é que, assim, eu não acho que, necessariamente, a gente possa fazer uma linha que isso vai ficar ótimo. Entendeu? Ou que, assim, as pessoas se comunicam, elas falam, mas eu não acho que a gente possa dizer, com certeza, que isso vai evoluir para as pessoas se entenderem melhor, para construir ideias melhores. Porque essa ideia de que a gente constrói ideias melhores é um pouco de ilusão. Será? A humanidade sempre foi, não que não constrói, mas que isso significa que todo mundo vai se informar e vai ser legal. Ah, claro. Isso é utopia. Ideias aparecem. Veja. Mas existe um mercado de ideias. Ideias que apareceram há 2.500 anos atrás continuam sendo algumas das melhores. Exato. 2.500 anos atrás. Mas não é isso. Não é porque existe um mercado de ideias. Não é bom isso? É bom? É porque o mercado de ideias funciona igual o mercado de negócios, entendeu? Obrigado, cara. Você é bonzinho, mesmo não dormindo. É um prazer, cara. Obrigado. Um prazer aí, se quiser fazer sujeira. As ideias que são úteis, elas continuam existindo. As ideias que não têm nenhuma atração, elas morrem. E por isso que eu acho que a gente agora está num ambiente onde muito mais existe esse mecanismo de ideias batendo umas nas outras. Ele continua religioso, né, caralho? Sim, pra caralho. Cara, não manda ideia. Ele fala em tração e fala em boa ideia. Tem um monte de merda fazendo tração nas redes sociais. Caralho. Na realidade, muito mais, inclusive. Né? Sim. Não significa que não tenha boas ideias. Mas será que o que está sendo tracionado não são questões que têm que ser discutidas? Não sei. Às vezes, ideias bostas, elas têm um papel que não são ser uma ideia boa mesmo. Às vezes, o papel da ideia bosta é a gente vê ela e fala hum, isso fede, tá ligado? A gente precisa ter, até pra ter a referência do que não fede, sabe? Cara, você está parecendo Jesus Cristo. Inclusive, com essa cara que você tem aí, esse papo. Daqui a pouco, a gente vai falar aleluia aqui. Eu entendo o que você está falando. Eu sou otimista, eu sou otimista. Eu não sei o que você é, eu já percebi. Mas tudo bem. Inclusive, uma das coisas que ajuda a gente a ser otimista é quando a vida vai andando. É. Entendeu? A gente tem uma experiência de mundo em que as coisas vão fazendo sentido. Porque o sentido é muito material. Não estou falando de dinheiro só. O sentido é muito material. Aí, quando a vida vai andando, você vai tendo uma resposta de expectativas. Tem um reforço positivo que você está indo para o caminho certo. O cara duvidou. Eu duvidei do Flow e o Flow mostrou que pode, né? Está fodão o Flow, né? Agora a gente tem patrocínio, porra. Agora a gente não tem mais que bancar tudo do bolso, né? É. Parabéns. Parabéns. Parabéns.